Chama na pegada do loirão Tenho força no braço e Deus no coração Fim de semana, porró e gado pelo chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Respeito o meu sertão, onde eu fui criado Minha vida de gado tá valendo a pena Aqui no sertão, tô realizado Eu dou cavalo e a minha morena Respeito o meu sertão, onde eu fui criado Minha vida de gado tá valendo a pena Aqui no sertão, tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Respeito o meu sertão, menino Se tem vida melhor que essa Só pode ser outro planeta Meu escritório na fazenda Não tem carimbe nem caneta É que a palavra de um vaqueiro é mais que um milhão Tenho força no braço e Deus no coração Fim de semana, porró e gado pelo chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Respeito o meu sertão, onde eu fui criado Minha vida de gado tá valendo a pena Aqui no sertão, tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Respeito o meu sertão, onde eu fui criado Minha vida de gado tá valendo a pena Aqui no sertão, tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Respeito o meu sertão, onde eu fui criado Minha vida de gado tá valendo a pena Aqui no sertão, tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Eita, meu sertão diferente Já porra adorando, papá Alô, minha vaqueira, mãe São Lourão Pensar que é fácil fazer o que eu faço Nas vaquejadas que eu já ganhei Vida de gado é a minha história Aos meus cavalos eu me dediquei Falar dos troféus que eu tenho é mole Mas ninguém sabe os tombos que eu levei Acorda cedo, escova, bota ração Nasci pra ser vaqueiro e meu cavalo campeão A vaquejada é meu amor Cavalo é minha paixão Troco por nada ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor Cavalo é minha paixão É boi na faixa e troféu na mão A vaquejada é meu amor Cavalo é minha paixão Troco por nada ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor Cavalo é minha paixão É boi na faixa e troféu na mão E fala dos troféus que eu tenho é mole Mas ninguém sabe os tombos que eu levei Acorda cedo, escova, buta ração Nasci pra ser vaqueiro e meu camalo campeão A maquejada é meu amor, camalo é minha paixão Troco por nada, ser vaqueiro e pião A maquejada é meu amor, camalo é minha paixão É boi na faixa e troféu na mão A maquejada é meu amor, camalo é minha paixão Troco por nada, ser vaqueiro e pião A maquejada é meu amor, camalo é minha paixão É boi na faixa e troféu na mão Só quer mais um ano porra, dourão Doutora, vaqueira, ano do Brasil, vá faixa Chama, chama, chama na pegada do maio Chama na pegada do maio Aracmwm, parceiro Marcos Valério, meu patrão Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Desde criança que eu queria ser vaqueiro Chego na vaquejada, já começo o desmanteiro E quando abro a porteira, cavalo na posição Bota, bota pra ver sempre que eu quero ver a boi no chão Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Quando bota a senha vou lá pro meu caminhão O frio está lotado, vou ligar meu paredão Mulher só pega as trope que é só pra chamar atenção Tudo com o dedo na boca empinando o rabetão Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Vaquejado é meu amor, mulher, minha paixão Que ganhou a minha vida, conquistou meu coração Minha pegada é segura, minha pisada é bacana O boi eu deixo na faixa, a mulher eu deixo na cama Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Eu sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado Sou vaqueiro, sou estourado, sou doido por mulher Amo a vida de gado E seu lourão tocando as melhores vaquejadas do Brasil Cortar o vaquejada, parceiro de demordado Vamos juntos! Cavalo campeão dos touros dá medo Entra na pista agora no rosto, Diego E na derrubada é uma explosão Acabando com a boiada, botando o touro no chão Eu vou falar agora desse garanhão Que já é sucesso na reprodução E nas vaquejadas já é campeão E o seu talento é botar bolo no chão No ar a CMWM é o seu quartel Ganhador de prêmios, traças e troféus Está comprovada a melhor genética Leve pro seu ar essa escolha certa Cavalo campeão dos touros dá medo Entra na pista agora no rosto, Diego E na derrubada é uma explosão Acabando com a boiada, botando o touro no chão Cavalo campeão dos touros dá medo Entra na pista agora no rosto, Diego E na derrubada é uma explosão Acabando com a boiada, botando o touro no chão Eu vou falar agora desse garanhão Que já é sucesso na reprodução E nas vaquejadas já é campeão E o seu talento é botar bolo no chão No ar a CMWM é o seu quartel Ganhador de prêmios, traças e troféus Está comprovada a melhor genética Leve pro seu ar essa escolha certa Cavalo campeão dos touros dá medo Entra na pista agora no rosto, Diego E na derrubada é uma explosão Acabando com a boiada, botando o touro no chão Cavalo campeão dos touros dá medo Entra na pista agora no rosto, Diego E na derrubada é uma explosão Acabando com a boiada, botando o touro no chão Pra toda a vaqueirama do meu Brasil Parceiro Barco de Valério, meu patrão Aranjeito da WM Sacorró do Verão, sucesso menino Eu sou menino do interior Nascido no mato, criado em fazenda Correndo atrás do gado, no meio da capoeira No meio de São João, cantando moda na fogueira Mas papai e mamãe pensou minha vida diferente E disse filho você tem que ser doutor Fui pra cidade estudar e me formei Depois dos anos quando estudo acabou Um diploma na mão era tudo que eu tinha Eu dei o orgulho que o senhor queria Pai, eu fiz a sua vontade Agora deixa eu fazer a minha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando, vou e amando a minha vaqueirinha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando, vou e amando a minha vaqueirinha Mas papai e mamãe pensou minha vida diferente E disse filho você tem que ser doutor Fui pra cidade estudar e me formei Depois dos anos quando estudo acabou Um diploma na mão era tudo que eu tinha Eu dei o orgulho que o senhor queria Pai, eu fiz a sua vontade Agora deixa eu fazer a minha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando, vou e amando a minha vaqueirinha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando, vou e amando a minha vaqueirinha Mãe, pai, eu vou voltar no interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando boi, amando a minha vaquerinha Chama na pegada do lourão Só tenho meu cavalo, ele tem um carrão Anda todo na beca puxando seu paredão Dá tudo que ela quer, mas não pega ela de jeito não E na hora do vamos ver, só eu faço direito Dançando forró com ela, na vaquejada Por isso não teve jeito Na pegada do vaqueiro ela ficou apaixonada Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Só tenho meu cavalo, ele tem um carrão Anda todo na beca puxando seu paredão Dá tudo que ela quer, mas não pega ela de jeito não Na hora do vamos ver, só eu faço direito Dançando forró com ela, na vaquejada Por isso não teve jeito Na pegada do vaqueiro ela ficou apaixonada Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Ela trocou o playboy, filho de patrão Pelo vaqueiro que na cama é campeão Ela deixou de morar numa mansão Pra morar com o vaqueiro numa casinha do sertão Selei o meu cavalo, eu já tava pronto pra derrubar boi Foi quando eu a vi passando É lindo o sorriso dela O teu olhar me deixa todo envergonhado Bato o chapéu pra baixo, fico disfarçado Vejo seu corpo desenhando a calça jeans Nessa vaquejada o que vai ser de mim Como é que eu vou dizer pra ela Que eu estou afim De beijar sua boca, tirar sua roupa Vaqueiro que é vaqueiro, se pegar o jeito ela fica louca O louco todo gritou Valeu boi De beijar sua boca, tirar sua roupa Vaqueiro que é vaqueiro, se pegar o jeito ela fica louca O louco todo gritou Valeu boi Selei o meu cavalo, eu já tava pronto pra derrubar boi Foi quando eu a vi passando É lindo o sorriso dela O teu olhar me deixa todo envergonhado Bato o chapéu pra baixo, fico disfarçado Vejo seu corpo desenhando a calça jeans Nessa vaquejada o que vai ser de mim Como é que eu vou dizer pra ela Que eu estou afim De beijar sua boca, tirar sua roupa Vaqueiro que é vaqueiro, se pegar o jeito ela fica louca O louco todo gritou Valeu boi De beijar sua boca, tirar sua roupa Vaqueiro que é vaqueiro, se pegar o jeito ela fica louca O louco todo gritou Valeu boi De beijar sua boca Tira sua roupa Vaqueiro que é vaqueiro, se pegar o jeito ela fica louca O louco todo gritou Valeu boi De beijar sua boca, tirar sua roupa Vaqueiro que é vaqueiro, se pegar o jeito ela fica louca O louco todo gritou Valeu boi De beijar sua boca, tirar sua roupa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri